Galera, antes de começar o vídeo, quero mostrar pra vocês mais um fone de ouvido estilo AirPods Aqueles que vocês colocam no ouvido e só conectam pelo Bluetooth, isso mesmo Vocês conectam no ouvido e conectam pelo Bluetooth, ele é sem fio E a Liquida Week lançou mais 20 aí pra gente conseguir vender aqui de graça Isso mesmo, vocês vão pagar apenas o frete Corre lá, o link tá aqui na descrição Entrem lá, vejam todas as informações e comprem logo o seu, pagando apenas o frete Então agora vamos assistir o vídeo que conta toda, conta não, eu vou mostrar pra vocês Todas as conversas do Neymar e da Nádia, a nova conversa que eles tiveram após a briga Então, bora pro vídeo e bora pra vinheta Então aí na tela eu vou estar mostrando pra vocês a conversa dos dois após a briga Começou aqui então Se eu não me engano, aqui é o Neymar, ou é a Nádia, aqui eu acho que é a Nádia No dia 16 de maio Eu vou ir dormir, tá? Você não veio e tá dando mancada me deixando esperando Era só falar que não vinha Daí depois falou Em 15 minutos eu chego aí Eu tô indo, tava me arrumando Daí depois ele falou, ela falou Vai casar não Daí ela falou Pro jantar, daí vai casar não É, o Neymar ali que fala O Neymar respondeu Ha, 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 graças a Deus Graças a Deus, né? Falou bem assim Graças a Deus, né? Não vai casar não Cara louco de medo de casar, né, mano Daí ela me meteu depois Meu celular vai descarregar Eu não sei onde está meu carregador Tô esperando 203 Daí ela falou depois O Neymar falou, né? Independente do que você faz comigo Eu te perdoo Do que você fez, né? Comigo Eu te perdoo Fica bem aí Qualquer coisa, manda mensagem E aí ela falou Eu quero ir embora Só isso E o Neymar respondeu Ok Depois ela mandou uma fotinho Brabíssima lá pra ele Aquela fotinho Um nude, né? Que não foi divulgado Essa foto Mas ela mandou um nude Que na verdade Acho que não era nem O nude em si O fato, né? Mas era a foto dela ali Com os machucados Que provavelmente ele fez Machucado Arranhão Enfim Daí na foto Que ela mandou Ele respondeu Com uma carinha triste E fez assim Do tipo Ah, já fiz, né? E agora? Mas, né? Acho eu Que isso foi Agressão Durante o ato Tipo Sabe? Nada de Porra Fez Foi machucar ela Entendeu? Mas, enfim Depois ela mandou Mais foto Ela mandou mais uma foto Pra ele E tava escrito assim Eu tava de meia causa Por causa disso Você lembra de tudo Ontem? Enfim Daí ele falou Óbvio Daí ela Pode me bloquear Cara, ela parece que já começou A mandar mensagens Com o intuito de Ah, eu vou mandar essa mensagem Pra mostrar depois Enfim Mas, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai Essa conversa Daí ele falou, né? Ah, você lembra de tudo ontem? Óbvio Daí ela falou Pode me bloquear Eu vou sumir Vou acabar Com essa Que tô sentindo Com essa merda Deve ser algum palavrão, né? Com essa Que tô sentindo Daí ela falou Se conseguiram o voo de manhã Me avisa, por favor Daí ele Ok, mando Daí ela falou O cara que eu conheci de hoje Não era o mesmo de ontem Foi por esse Neymar de hoje Que me apaixonei Daí ele falou Você não me conhece Você não me conhece bem Eu sou normal Daí ela falou Todos somos Daí ele mandou Umas Sabe Um Umas mãozinhas Rezando Tipo Ah, eu sei Graças a Deus Daí naquela mensagem Se você conseguir Se conseguir o voo de manhã Me avisa, por favor Que ela mandou pra ele Daí ele respondeu É que ontem foi rápido E não tivemos Tempo de conversar E hoje a gente trocou uma ideia Daí ela falou Pode ser Tava empolgada em te conhecer Ontem foi tudo tão rápido Daí pela manhã Vi essas marcas Ontem mal falamos Você tava agitado Aí hoje chegou mais calmo Ontem eu tava calma E quem tá Quem tava agitada Sou E hoje quem tá agitada Sou eu Foi isso Daí ela falou Desencontramos Pena que deu errado Daí ele falou Mas as marcas Você foi culpada também Ha 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 Você pedia mais É mano Aí que tá Ela tá tentando mostrar Que ele que fez A coisa errada E tudo mais Que ah Você me bateu Não sei o que Parece que ela Ela quis usar isso Cara Ela quis usar Ela viu ele batendo nela No ato Já falou assim Bate mais Bate mais Do tipo Parece que tipo Desafiando ele Tá ligado Ah bate mais Bate que eu vou te meter Um processo E foi isso aí Que aconteceu Daí ele falou Daí ele falou Depois né Nos encontramos Falou sim Infelizmente Daí tá Daí depois ele respondeu A mensagem dela Do pena que deu errado Daí ela Ele falou Não deu não A gente se conheceu E foi legal Dá pra ver Que você é uma pessoa Maneira Infelizmente O episódio de hoje Estragou um pouco Mas foi um prazer Te conhecer Ó Neymar Um gentleman Daí na mensagem Que ele tinha falado Que ela pedia Mais pra bater No caso né Ela pegou E respondeu Tá doido Eu pedi pra parar E você até Pediu desculpas Mas agora Não sei o que Mais uma Pra terapia Mas agora Fudeu De repente Falou um palavrão ali Mais uma Mais uma Pra terapia Ele meteu Uma carinha Do tipo Hã Tá loucona Maluca Tá loucona Do tipo assim Hã Sabe Tipo parece que ela Tá escrevendo Coisa Inventando coisas ali E ele não tá entendendo Entendeu Daí ela falou Depois Fica nessa Você continua sendo Neymar E eu só uma qualquer Não Fica sussa Ela falou Fica sussa Você continua sendo Neymar E eu só uma qualquer Braba Braba Perto do que você fez Perto do que você fez Não seria nada Mesmo que eu tenha Me alterado Só hoje E apagado de louca Porque antes Sua ficha não tinha caído Você sabe muito bem O que você fez E como você me tratou Aliás Destratou Mesmo que isso Fique Em off Pra sempre E nunca mais Nos falamos Lá no fundo Você sabe o que aconteceu Deus é justo E a ele Dinheiro nenhum compra Espero que você Nunca sinta Metade da angústia Que eu senti Nessa viagem Acho que uma Uma GP Uma garota de programa É tratada com mais empatia O que mais me assusta Nisso tudo É você realmente Achar que foi tudo De boa E eu sou Totalmente Louca Mostra que seu cérebro Só funciona Mostra que seu cérebro Só funciona Dentro de campo E seu coração Não funciona Em lugar nenhum Mas enfim Seja o que for Não me importa mais Vou seguir E tomar o máximo De remédio possível Pra esquecer Que um dia Estive aqui Pra ser tratada Assim Dorme bem E obrigada Pelo menos agora Eu realmente sei Quem é Neymar Jr Carai Depois no domingo Ela Depois no domingo Ela mandou o vídeo Pra ele Falou assim Você não mostrou A conversa toda No vídeo Isso aqui é depois Depois que ele divulgou O vídeo No domingo É No domingo De manhã No dia que deu A treta toda Ela divulgou O vídeo Mostrou o vídeo Pra ele Mandou Pelo Whats E escreveu Você não mostrou A conversa toda A conversa toda No caso Que ele tinha Divulgado Então Ela mandou Isso aí Pra ele Não mostrou A conversa toda Ela poderia Mostrar então Essa conversa toda A conversa Anterior A conversa Que eles tiveram Ela mostrou Só depois Da briga Mas enfim E depois No final Ela mostrou O áudio Aquele áudio Que eu já tinha Mostrado aqui No canal Eu vou até deixar O link No final do vídeo Aqui Pra quem não Escutou o áudio Vai ter o vídeo Que mostra O áudio Que ela tinha Gravado pra ele Que tá no final Dessa conversa Então eu vou deixar O vídeo Desse áudio No final Desse vídeo Vai ter dois cards Um dele vai ser Novo áudio Da Naj Não sei o que Que é o vídeo Que mostra O áudio dela Que ela gravou Para o Neymar Nesse dia Que eu já fiz O vídeo aqui E enfim Mas enfim A conversa dela Foi essa com ele Após a briga Toda Então Aí eu acredito Que tenha sido A última vez Que eles conversaram Pelo WhatsApp E o que vocês acharam? Vocês acharam Que ela vazou Essas conversas Para a mídia Porque realmente Ela bolou isso Do tipo Ficar falando Que o Neymar Fez isso Fez aquilo E em nenhum momento O Neymar Discordou Ou concordou Do que ela fez Apenas ele botou Uma carinha de Sabe Hã? Quando ela falou Que ele batia Que Que ele Judiou Dela lá Porque ela não Queria Ela pedia Para parar E ele Hã? Pedia para parar Do tipo Sabe? E ela não Continuou Com essa conversa Mas Nem o Neymar Falou Que fez isso Porque Ele disse que não Ele não Ele não Lembra disso aí Ele mostrou Uma cara ali Que como assim Fiz isso aí Tá ligado? Mas enfim O que vocês acham Nesse caso? O que vocês acham O que aconteceu Realmente Agora Depois Dessas conversas Divulgadas Então Comentem aqui embaixo Se você não conheceu O canal ainda Manos Se inscreve no canal Deixa aquele gostei Vamos tentar bater Aqui embaixo Sei lá Quantas visualizações Deve pegar esse vídeo Mas Sei lá Tentar 10 mil visualizações Se bater 10 mil 20 mil Se bater 20 mil 30 mil E assim vai Até o infinito e além Beleza? E Tá rolando sorteio Da camisa da seleção brasileira Camisa do menino Neymar Menino Neymar Isso aí Tem gente que não gosta De chamar de menino Porque ele já tem 27 anos Mas É o apelido dele Né gurizada Então Vai tá Aqui na descrição O segundo link É do Instagram Lá Meu Instagram Pra vocês Me seguirem E participarem Do sorteio Da camisa Da seleção brasileira Do Neymar Então é isso aí gurizada Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui